Olá, meus irmãos vascaínos, família vascaína, não, aqui não é o careca vascaíno, muito menos o Emerson Rocha do Atenção Salgadinho aqui. Sonho e o Mário Alves, Vasco Rádio, Vasco Rádio, aqui, amor. Careca tá aí, né? Aí, carecone, rapaz! Meu selinho. Valeu, galera, beleza? Tô aqui chegando para mais um vídeo do Vasco Rádio. Aqui, amor, tá? Não é o careca vascaíno. É o Vasco caindo careca, né? Mais um. Pois é, rapaz, tá caindo tudo aqui, tá caindo tudo, você entendeu, né? Não, mentira, tá caindo só o cabelo. Aí eu fui lá no Banho e Tosa ontem, vrau, deu vrau lá no Banho e Tosa, né? Essa parada aí. Gente, vamos lá então. Olha, rapidinho antes de chamar a vinheta. Aí, ó, a caneca Vasco Rádio, Vasco Rádio aqui, amor. Na descrição você encontra o link aí da sua caneca Vasco Rádio aqui, amor. Tá bom? Tá maneira pra caraca, não tá não? Tá lindona, tá mais bonita do que a minha careca, hein? Com certeza, moleque. Na descrição, link do Shopee e também o WhatsApp do fornecedor. Valeu, show de bola? Vamos então de vinheta. Vamos falar que o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro está dando a ordem pro Vasco da Gama. O Jorge Cagado e sua galera corrupta lá, aquela galera golpista, recontrate. Tem cinco dias pra recontratar. chamar de volta todos os 186 funcionários que foram covardemente mandados embora. Vamos lá. Então, vinheta e pintando, eu tô voltando, trazendo mais pra você. O Vasco Rádio! Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Pô, quem é esse careca aí, maluco? E eu, hein? Cadê o Mário Alves? Pô, o cara tava aí cabeludo no outro vídeo. Essa parada de careca aí. Explica essa parada aí, meu irmão. Quem é você? Ah, tá. E aí sim. Valeu, já é. Muito bem, família, meus irmãos vascaínos. Tô na área aqui pra mais um vídeo no canal Vasco Rádio. Aqui é amor. Mário Alves Sandoio. Hoje, dia 11 de maio de 2021. Uma ótima terça-feira pra você. Uma terça-feira abençoada. Tá fazendo aniversário hoje? Ah, parabéns. Felicidades. Paz, amor, saúde. Tudo de bom na tua vida. Que Deus continue te protegendo, te abençoando. Beleza, meu irmão? Vamos lá, então, pra mais um vídeo, gente. Curta o vídeo, por favor. Se você tá inscrito, muito obrigado. Valeu demais. Já é. Caso não esteja, inscreva-se. Seja muito bem-vindo à Família Vasco Rádio. E não se esqueça de... Dá aquele pato Donald no sininho. E assim você não perde nada do que rola por aqui. Tô falando com um pouquinho de dificuldade que eu mordi a boca aqui no cantinho. Tá doendo aqui essa parada. Tá bravo. Então vamos lá. Vamos fazer o vídeo. Quero agradecer a mais de 5.710 inscritos aqui no canal. Valeu demais, família. Se não fossem vocês aí, como é que seria essa parada? Então valeu demais. Muito obrigado. Vamos com o vídeo. Gente, o Ministério Público do Trabalho... Eu ia ler a matéria, mas é uma matéria muito grande, muito longa. Deixa eu pelo menos ler aqui, né? Nem precisa. Eu já decorei o nome do cara. O juiz Robert Assunção determinou que o Vasco tem 5 dias, 5 dias úteis, para recontratar 186 funcionários demitidos de maneira covarde. É. Você fala, pô, Mário, mas aí ou a empresa ou o clube não pode mandar ninguém embora? Pode. Mas vão andar embora e não pagar ninguém? Mandaram todo mundo embora e não... Cadê? Cadê a rescisão de contrato? Cadê a indenização? Cadê? Essa gestão golpista, fake, de bosta, né? Não pagou ninguém, gente. Em plena pandemia, pior ainda. Claro, eles serão chamados de volta, né? Como foi determinado aí o juiz, o juiz determinou. E aí, vamos voltar ao trabalho? Voltarão ao trabalho, com certeza. Receberão? Provavelmente não. Mas isso é uma outra história, né? O juiz está tentando corrigir uma coisa que foi feita de maneira covarde, foram mandados embora quase 200 funcionários, não receberão nada, não houve aviso prévio, não houve nenhum bate-papo legal, né? Tudo feito de maneira sacana e agora estão tendo que ser recontratados. O Vasco, o presidente fake, Jorge Cagado, aquela canalice toda lá, terá que recontratar essa galera em até cinco dias úteis. Cabe recurso? Claro, o Vasco pode recorrer. Provavelmente recorrerá, mas a atual situação, a situação de momento é essa. O juiz Robert Assumpção, da 60ª, né? Vara do trabalho aí, do Rio de Janeiro, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ordenou que o Vasco recontrate os 186 funcionários que foram mandados embora de maneira covarde, repito, tá? Então vamos ver o que acontece aí mais pra frente. Galera, vou botar na descrição do vídeo aí, não sei se você já está no TikTok, eu não estava, estava, mas não estava. Resolvi postar, estou postando no TikTok, e algumas pessoas eu já convidei, a maioria já está no TikTok, outras não, mas não querem, não se interessam. Caso você queira, caso você se interesse, eu vou botar na descrição desse vídeo o meu convite, o link de convite pra você, e aí você pode me ajudar também, porque o TikTok também está dando uma grana pra galera, né? Eu continuo desempregado, continuo precisando de recursos aqui pro canal, então se você quiser me ajudar dessa forma, na descrição do vídeo, você encontra lá o meu convite, o link do meu convite pro TikTok. Ontem eu dei uma de poeteiro lá, né, mano? Dei uma poesia lá no TikTok, uma poesia minha, tá? De minha autoria. Eu, de vez em quando, eu sou meio poeteiro, né? Eu dou umas minhas poetadas por aí. Então você pode curtir o meu TikTok, na descrição você encontra o link de convite, beleza? Já é tranquilo? Vamos lá então, galera. Se ajuda aí no Mário Alves aqui do Rádio, mais que o Rádio, para que eu dou a Rádio, meu Deus! Muito bem, família, olha só. Se você quiser um alô, nesse vídeo não teve alô. Se você quiser um alô no próximo vídeo, deixa aí no comentário, com certeza eu vou mandar aquele alô maneiro, maneiraço, pra você com muito prazer. Valeu? Tranquilo? É só deixar no comentário. O vídeo tá terminando, e a notícia era essa, né? Vasco tem cinco dias pra recontratar 186 funcionários que foram mandados embora. Repito, de maneira covarde. E agora cabe recurso? Vamos ver se vão recorrer, se não vão. O que temos de momento é isso. E aí, se os funcionários voltarão ao trabalho, receberão? Provavelmente não, porque não tem grana. Essa política da auxeridade falida dentro do Vasco da Gama, Jorge Cagado e sua trupe golpista, corrupta, aquela coisa toda que a gente já sabe, terá que acatar essa ordem do juiz Robert Assunção. A qualquer momento, eu tô de volta tendo novidades, tendo notícia. Eu trago muito mais só pra você. Tá bom, família? Grande abraço. Vasco tá aqui. É amor, muito amor. Cando deles! Valeu!